Bem-vindo, Libra, obrigado por ouvir sua leitura de 13 de setembro de 2022 em seu canal de atração do Zodíaco, onde você saberá o que o futuro reserva, tanto em dinheiro, seus números de hoje, amor, saúde, trabalho e família, então inscreva-se ao canal, para não perder nada. Você deve se sentir forte no controle esta manhã, querido Libra, enquanto a lua entra em touro e em sua oitava casa solar. Essa colocação de luminares lhe dará uma vantagem quando se trata de negociações comerciais, portanto, não tenha medo de pedir o que deseja. Seus relacionamentos também terão um significado mais profundo, pois as estrelas o lembram da estabilidade que vem com um sistema de apoio de pessoas que amam você. Fique atento às vibrações descoladas esta noite, quando luna forma um aspecto desequilibrado com mercúrio, o que pode dificultar a mudança do passado. O dia pode ser um pouco confuso para você por causa das posições relativas dos planetas. Sua mente continuará se preocupando com algum problema insignificante, mas não adianta pensar demais nisso, pois é improvável que você encontre uma solução viável. Você também obterá algumas informações contraditórias que podem levá-lo a revisar alguns pontos de vista que você mantém há muito tempo. Você está desgastado por seus sacrifícios e esforços e sente que não aguenta mais, você quer se libertar das restrições impostas a você. Você passou por um período durante o qual foi forçado a se disciplinar e a perseguir aduamente objetivos que acabou não conseguindo alcançar. Agora você sente que não há mais nada que possa fazer, você será tentado a desistir de tentar e deixar tudo desmoronar para se sentir livre. Como diz a música, eu quero me libertar. No entanto, você terá que ter muito cuidado e tentar manter sua impulsividade sob controle. Você está a um passo de cumprir uma meta na qual dedicou muito tempo e esforço, seria uma pena deixar tudo ir pelo ralo. A lua entra em sua oitava casa solar para uma estadia de mais de dois dias, querido Libra, e você está em um estágio mais reflexivo do mesmo nar. Com Vênus em sua 12ª casa solar hoje em dia, você também pode ficar um pouco mais hesitante em relação a sentimentos e até compras, porque sente instintivamente que não está pronto para novos começos. Felizmente, é um momento rico para resolver seus sentimentos. Mais tarde hoje, observe a tendência de tomar mais decisões emocionais. Tente olhar além dos desejos imediatos, pois eles podem ser enganosos. Além disso, evite colocar muito peso em palpites ou observações até obter mais provas. Com seu regente, Vênus, em aspecto desafiador com Plutão agora, as percepções podem ser mais influenciadas por medos ou preocupações do que pela lógica. Chegou a hora de você desfrutar do fruto do seu trabalho. Depois de um período de trabalho cansativo e cansativo, você finalmente está prestes a conquistar o que tanto almeja, reconhecimento. Os problemas com os quais você estava preocupado estão sendo gradualmente resolvidos e você está muito perto de alcançar o equilíbrio e a estabilidade que procurava. Um peso está sendo tirado de seus ombros e você está começando a olhar para a vida com mais otimismo e esperança. A Carta Justiça indica que a atitude honesta e direta que você adotou será benéfica para todos os aspectos de sua vida cotidiana. Agora vamos contar como vai ser com dinheiro e sorte, mas primeiro lembre-se de nos dar um like, se inscrever no canal e ativar as notificações, isso nos ajuda muito e para que você nunca perca sua leitura diária. Dinheiro e sorte Desacelere sua rolagem, Libra À medida que a lua entra em sua exaltação de touro hoje, você pode se sentir mais relaxado do que o habitual. A energia lunar introvertida, mais estável, incentiva você a refletir sobre suas finanças, ativos compartilhados, dívidas, investimentos e senso de autoridade. Você pode precisar revisar seus títulos financeiros mais uma vez, especialmente se precisar revisar quaisquer planos de pagamento ou oportunidades com outros constituintes. Ser financeiramente experiente é importante para você, pois pode fazer você se sentir empoderado em suas decisões. Então, use esta alunação para fundamentar sua mentalidade e capacidades financeiras. Reserve um tempo hoje para refletir e alcançar um plano produtivo e viável que o ajude a se manter equilibrado em Libra. Quais áreas de suas finanças estão causando estresse e angústia? Como você pode tornar as coisas mais fáceis para si mesmo? Muitas vezes é uma mudança em sua maneira de pensar que é necessária e isso está ao seu alcance para mudar. Esta lua em Ares está trazendo à tona seu lado apaixonado e há muitas oportunidades no horizonte. Primeiro, a Terra se reconheça onde estão seus medos. Depois de encontrar seus medos, você estará pronto para enfrentá-los, Libra. Números da sorte Seus números da sorte para 13 de setembro são 25, 17, 11, 44, 27, 51 Amor diário À medida que a adorável lua passa por sua oitava casa solar de intimidade, você estará profundamente em seus sentimentos, Libra. Além disso, como a lua desliza pelo signo do zodíaco de touro, isso significa que ela é exaltada aqui no céu. Ela adora estar neste lugar e traz uma atmosfera calma, pacífica e harmoniosa para todos nós aqui na Terra. Hoje seria um dia perfeito para dar e receber massagens com seu outro significativo, uma refeição saborosa ou velas de aromaterapia. Cuide de você e de quem você ama. Seu relacionamento está em uma situação delicada há algum tempo. Hoje é um bom dia para trazer de volta o charme e o amor e acertar as coisas. Pode ser um pouco difícil, mas a persistência ajudará. Hoje é um dia de sorte, e portanto, as estrelas farão com que tudo corra bem. Faça um esforço extra para ser educado e paciente e mimar seu parceiro, seja com presentes, um jantar ou um simples passeio no parque. Seu parceiro, por outro lado, tem sido extremamente paciente e compreensivo. Através de todos os seus problemas, seu parceiro tem sido gentil e solidário e espera o mesmo de você. Houve especulações e seu parceiro está enfrentando tudo isso. Agora é a hora de deixar tudo para trás e pensar de novo. A hora é certa. Tudo está a seu favor. Enquanto você tenta reviver o romance entre vocês dois, tome cuidado para ficar longe do fogo, pois isso pode trazer emoções negativas. Portanto, em vez de um jantar à luz de velas, faça um jantar simples. Fique longe de fogueiras, churrascos etc. Há uma vibração muito romântica no ar. Certifique-se de utilizá-lo bem. Junte-se a uma xícara de café enquanto vocês confiam um ao outro e reacendem o romance. No trabalho, depressão e dificuldades são indicadas na frente de trabalho. No entanto, se você conseguiu aprender com as experiências anteriores, poderá lidar com elas com bastante facilidade. É necessário recorrer ao seu próprio conhecimento do passado. A aplicação oportuna desse conhecimento pode levar sua carreira muito longe nesta posição. Você também precisa tomar decisões rapidamente para que elas sejam eficazes. Você se sente satisfeito dentro de suas parcerias no trabalho. Existe um elemento de reciprocidade e confiança nessas suas conexões. Estas são questões pertinentes para refletir hoje, pois a lua está em ares em sua sétima casa de parcerias comerciais. Se não, por que é isso e quais são as coisas que você pode fazer diferente ou mudar para ter relações mais saudáveis e gratificantes em seu trabalho? Relacionamentos saudáveis e produtivos são construídos com base na confiança, reciprocidade e trabalho árduo. Certifique-se de que aqueles com quem você está em parceria estão buscando as mesmas coisas que você e estão dispostos a mostrar-se plenamente em relação a você e vice-versa. Saúde Certifique-se de fazer bastante exercício físico hoje. Você pode em breve ser chamado para realizar uma atividade fisicamente desgastante e isso exigirá recursos e resistência física que você nunca pensou que possuía. Coma moderadamente, pois comer demais pode causar vários problemas, incluindo doenças estomacais hoje. Você deve incluir exercícios de respiração para aliviar o estresse. Você pode se sentir mais social do que o normal hoje, Libra. Você coleta energia de suas conexões com outras pessoas sob essa influência, ajudando você a se sentir mais confiante do que nunca. Comece o dia com afirmações positivas para enviar sua confiança ainda mais alta do que antes. A calcita é uma pedra edificante que garantirá que você não se torne muito sério hoje. Segure um pedaço de calcita amarela ou laranja em sua mão esquerda e respire profundamente para absorver a energia de cura. Para o almoço, pegue uma tortilha de espinafre em chá com peru, queijo, tomate, espinafre e maionese, e depois enrole e corte para um deleite portátil e saudável. Família e amigos O momento é exatamente certo para consertar secas e esclarecer velhos mal entendidos. Você também pode se aproximar de alguém de quem se afastou antes. Existe uma possibilidade real de você encontrar uma velha chama e a paixão entre vocês será reacendida. Equilibrar os relacionamentos passados e presentes pode ser uma tarefa especialmente exigente hoje. Os planetas estão colocando ênfase nos parceiros em sua vida hoje, Libra, e graças aos alinhamentos positivos acima, você ficará muito feliz com essas influências. A lua intuitiva está em Ares e sua sétima casa de relacionamentos um a um, redefinindo e elevando as pessoas importantes em sua vida, e a forma como você relaciona o amor certamente está ligada a esse progresso. Hoje, o planeta de ação Marte, atualmente em trânsito em gêmeos e sua nona casa de culturas estrangeiras e quebrando fronteiras, forma um ângulo auspicioso para a luna, adicionando um pouco mais de tempero aos seus relacionamentos. Transforme a noite do encontro em uma experiência exótica no quarto para uma noite que você não esquecerá, de preferência temperada com algumas lições tiradas diretamente do Kama Sutra. Seu parceiro estará mais do que disposto a encontrá-lo no meio do caminho nesta emocionante jornada. Adoramos que você chegue a esta parte do vídeo. Não se esqueça de se inscrever, curtir e deixar seus comentários. No Zodíaca Traction nós sempre os lemos e até amanhã. Tenha um bom dia! Tchau! 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 Tchau!